Recepcionamos os nossos adversários, sim. Vamos receber os nossos visitantes com o maior carinho possível, sim. Até porque o povo brasileiro recebe bem todo mundo e trata bem todo mundo. Mas, mas, lá dentro de campo, temos que impor o nosso ritmo. Nós, jogadores, está dentro de campo e o torcedor fora do campo, que é o primordial para nós. E antes que falem alguma coisa, quero mais uma vez enfatizar a minha visão de 1950 é totalmente diferente do que alguns imaginam. Em 1950, o Brasil nunca tinha chegado a uma final. Chegou com aqueles jogadores. Eles são os precursores dos cinco títulos. Então, o que a gente tem é que valorizar que aqueles jogadores chegaram, fizeram a história do Brasil. Depois, nós fomos pegando carona. E nós vamos chegar a uma final através daquilo que foi feito em 1950 e tomara que nós estejamos novamente na final do Maracanã, relembrando os 50. Que foi maravilhoso, foi fantástico. E é isso que eu quero que os brasileiros relembrem, é isso que eu quero que os brasileiros guardem e participem junto conosco para esse final, para esse mundial. E hoje eu posso te dizer, nós temos condições de ser campeões.